E aí, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje a gente tem mais um especial de Halloween. Gente, eu não me aguento e nessa semana vai ter dois vídeos aqui no canal sim, ainda mais que é sobre o tema de Halloween. Então acabei me empolgando, tive outras ideias e resolvi trazer pra vocês. E o melhor de tudo é que eu tento fazer esse tipo de decoração e que dê pra você usar o ano inteiro, não só no Halloween. Eu particularmente amo esse tipo de decoração, mais dark, meio gótica, então eu gosto muito de como fica isso aqui no meu quarto. Então acaba que eu vou aproveitando dessa decoração e já deixo no meu quarto pro ano inteiro. Então hoje eu vim ensinar vocês a fazer um quadrinho com insetos que vai ficar a coisa mais linda, então vem comigo. Eu duvido vocês acharem o tutorial mais fácil que esse aqui de hoje. Basicamente o que eu usei foi placa de MDF redonda, você encontra fácil nessas casas de MDF. E eu vou pintar essas três plaquinhas que eu separei de preto. Claro, a cor é opcional, mas como a gente tá nesse clima de Halloween, eu optei pelo preto. Então eu pintei com tinta PVA e usei o secador pra adiantar o processo de secagem. Galera, esse não é o único especial de Halloween aqui no canal, tá? Segunda-feira eu postei um vídeo ensinando a fazer uma cúpula com uma caveira dentro que ficou linda. Então eu vou deixar aqui no card pra você ver caso você tenha perdido. E o segundo material que a gente vai usar são esses insetos de plástico que a gente usa quando criança pra citar os amiguinhos, sabe? E eu separei os insetos que eu mais gostei, que foram o escorpião, um grilo e uma joaninha. E eu vou pintar eles com tinta spray rosé. Dourado também deve ficar bem legal. A ideia é que sejam essas cores bem metálicas pra que se destaque no preto do MDF. E agora que os insetos secaram, eu só colei eles na placa de MDF bem centralizados. Colei com cola quente mesmo. E aí é só você pendurar onde você quiser. Eu colei com dupla face na minha parede e no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eles ficaram. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se você achou que combinou com a minha decoração. E se vocês ficaram com essa vontadezinha de fazer também. Eu achei que ficou a coisa mais linda aqui no meu quarto. Como eu comprei o pacotinho que vieram vários bichinhos diferentes. Então dá pra inventar bastante coisa e fazer o quadrinho de várias formas diferentes. E olha, foi bem baratinho. Eu comprei o pacotinho de insetos. Então veio vários, veio barata, veio centopeia, veio joaninha, aranha, escorpião. E ele foi só 3 reais na Shopee. Então aproveita e faz essa decoração bem linda pra sua casa também. Não esquece de deixar o seu like e tem mais dois vídeos aqui pra vocês assistirem. Um beijo e até a próxima semana. Um beijo e até a próxima semana.